Fala, fala, galerinha! É esse, eu sou a... Eu sou o Norberto. E esse é mais um Elefante Literário, com book haul e leituras de janeiro. Eu comecei o ano de 2016 terminando, finalizando, a famigerada e odiada por muitas pessoas, mas adorada por mim, Saga do Tigre, com o livro A Promessa do Tigre, pra quem não conhece, de Colin Hawke. É um conto que se passa antes da história do primeiro livro, contando tudo sobre a família dos príncipes, rajarando. Eu também li em janeiro Og e Eu, esse livro que faz parte do mundo de Extraordinário, de R.J. Palácio, e conta a história desses três personagens que tiveram influência, de alguma maneira, na vida do nosso protagonista do outro livro, Og. No meu caso, eu não lembro muito a ordem que foi lida, mas enfim, vou só jogando aqui. Eu li um pouco mais o que não, mas eu vou começar falando. É uma supra verdade, que eu acho que muita gente já deve conhecer, mas é a história de um menino que tá com um monte de dilemas aí, e vai em uma aventura com o seu cachorro, procurar algumas respostas, enfim, eu tenho medo de falar alguma coisa, porque... Isso é spoiler, mas enfim, é nessa leva assim, sabe? Sair de casa, uma aventura, fugido, com o cachorro. Eu também li Para Você Não Se Perder no Bairro, de Patrick Modiano, um autor francês, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2014. Esse livro conta a história de um escritor que perde uma caderneta, uma agendinha com os números de telefones, e dois desconhecidos entram em contato com ele, pra devolver a carteira, mas nessa ligação tem algumas outras intenções. Eles estão atrás de informações sobre a vida desse escritor, e de pessoas que estão envolvidas com ele. Então ele vai meio que relembrar o passado durante esse livro, e todas as pessoas que fizeram parte dele desde a sua infância. Agora que eu lembrei a outra que eu falo desse livro, maravilhoso. Fiz algumas marcações aqui nele, se eu não me engano, dei três estrelas, porque não existia a opção três e meio. Gostei muito, mas não foi... Não gostei muito, né? Porque eu marquei três estrelas, mas não é muito. É, tipo, gostei, porque não foi o que eu esperava, eu esperava bastante desse livro. Na verdade, eu esperava muito, porque a capa é bonita. Aqueles, né, jogando pela capa. Mas é um livro muito bom, inclusive recomendo pra quem gosta desse tipo de história mais tranquila e linear. Eu finalmente comecei as minhas leituras de Sarah Dessen. O que aconteceu com Adeus? É um livro super recomendado por quem conhece a autora. Infelizmente ela não é tão conhecida como deveria, porque a narrativa dela é muito boa. A premissa é bem clichê. Um... Pais separados, que a menina não se dá bem com a mãe, mora com o pai, eles vivem mudando de cidade, e a menina não se apega a nada, e chega uma hora que ela se apega. Tipo, é isso. Me apeguei muito a essa personagem. O protagonista tem alguns pensamentos que eu compartilho com ela. O livro é relativamente grande, tem quase 500 páginas, então a história, assim, é bem desenvolvida. Eu realmente concordo que a autora deveria ser mais conhecida no Brasil. Muito boa, estou ansiosa para ler novos livros dela, que inclusive eu já tenho, mas... Aquelas que tem todos os livros das autores e nunca leio, mas enfim... Outro livro que eu li foi em 1974, Red Ride, do David Pease. Sem dúvidas, esse foi um dos piores livros que eu já li nos últimos dois ou três anos. Que coisa ruim! Eu dei duas estrelas para ele, porque a premissa é boa, ele é um livro policial, eu tenho a ideia de ser um thriller, mas não deu muito certo, assim... O caso é que uma menina foi encontrada morta, e asas de anjo costuradas em suas costas. Então, o detetive, a partir daí, vai ter que descobrir quem matou a menina e tudo mais. Só que durante o desenvolver, desenrolar da história, o caso é tipo esquecido, eles não falam mais nada sobre isso em determinado momento. Personagens novos são incluídos na história sem que se aprofunde nada sobre eles, ou seja, a maioria dos personagens são muito rasos, a narrativa é muito confusa, quando chega no final, melhora um pouquinho, mas no final mesmo, piora, e eu não... Não! Não! Não, sinceramente! Foi uma das sérias, só na minha vida de livro. Eu sei nem porque eu comecei a ler. Duas pessoas já tinham me falado que era muito ruim, mas eu fui porque, né... Na verdade, eu comecei a ler porque foi um dos desafios, do grande desafio do Culto Booktuber. Ler um livro que você não tem vontade de ler da sua estante. Então eu li esse livro e foi... Em dezembro, a autora Lorraine Pivato entrou em contato comigo pelo Scooby pra saber se eu queria participar de um book tour com o livro Pseudônimo Mr. Queen, que ela escreveu e tá divulgando pelo Brasil por aí. Então, esse mês, em janeiro, o livro chegou e eu li um dos melhores livros nacionais que eu li nos últimos tempos também. Pseudônimo Mr. Queen fala de uma sociedade pós-apocalíptica. Esse novo mundo com as pessoas sobreviventes é dividido em duas vidas. A primeira vida acontece do momento em que a pessoa acordou dessa sobrevivência, desse fim do mundo, que vai até os 70 anos. Quando ela chega nos 70 anos, ela morre e é enviada pra outra vida. Começando a partir dos 20 anos até os 100. Totalizando 150 anos. Nesse novo mundo, não há desigualdade social, não tem dinheiro, não tem doença, não tem mortes. Apenas uma maneira de morrer. Todas as pessoas vivem às custas do governo, que não se sabe muito bem o que é, mas é como se o mundo, como se as cidades, estivessem em vida própria. As pessoas não podem, você não pode construir uma casa se você quiser diferente da minha. Porque tem que ser todas iguais. E todas têm a mesma comida, mesmo tudo. Então, a gente vai conhecer três gerações de mulheres, Regina, Vitória e Larissa Brandão. Como elas se relacionam entre si e com esse novo mundo, procurando o sentido da vida e o segredo da morte. Então, até onde as pessoas são capazes de ir por aquilo que elas acreditam? Porque nesse novo mundo, mesmo que sejam todos iguais, sempre tem aquela questão da ambição que fala mais forte em muitos casos. Então, os personagens são muito bem construídos, a narrativa é muito bem feita, o livro é muito cinematográfico e bem escrito. Lorraine Krivato, parabéns. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Ah, aquele, né? Começou o ano agora, tá dizendo que foi um dos melhores. Mas certamente foi um dos melhores nacionais que eu li. Eu dei cinco estrelas pra ele e favoritei também. Como eu já vinha comentando por aqui, que falei muito bem dessa autora, Elizabeth Haynes veio de novo em janeiro. E eu li, eu só quero falar em Rádios Mortais. Eu quero falar em Rádios Mortais. Rádios Humanos, aí eu acho que é Rádios Humanos, aí só eu fico confundindo. Fica sensacional, é. Enfim, Rádios Humanos. Esse livro é assim, as aflições se assemelham na narrativa de No Escuro, certo? Mas é de uma forma diferente. Eu não vou saber explicar, mas basicamente é o seguinte, é uma, a protagonista, ela trabalha na polícia, um belo dia, ela encontra a vizinha dela morta no apartamento, mas ela estava num estado avançado da composição. E ela fica com os dilemas, se acontecesse comigo, não teria ninguém pra me achar. As pessoas não sentiriam minha falta, simplesmente. E ela fica nesses dilemas, e ela começa a perceber que, no último ano, vários casos desse tipo aconteceram. E pra polícia não é homicídio, porque, enfim, a pessoa tá vendo a composição, não tem nenhum rastro de assassinato, nem nada. Ela fica bem embalada. Só que ninguém dá ouvidos a ela, a princípio. Só que, desde o início, a gente sabe que, realmente, tem alguma coisa aí por trás. É daqueles livros que você fica, até que ponto, o ser humano é capaz de ir, por acreditar em alguma coisa. Recomendado também. Muito boa narrativa, não achei tão bom quanto No Escuro, mas, muito bom. Ainda assim. Entre as minhas leituras de janeiro, também teve um livro do Projetivo Amor, do nosso livro, e o Viajante, que estamos fazendo com o ele... com o elefante literário. Que a gente tá fazendo com o livro Ali em Casa, de Paulo Hatz, e com o Canto em Canto, de Yara. Então, eu recebi de Paulo o livro do cemitério, li esse livro em janeiro, conta a história de Nim, um garoto que tem a sua família assassinada por um assassino misterioso. E, a partir daí, ele vai morar no cemitério, sozinho. Ele era um bebê e foge pro cemitério. E passa a conviver lá com as pessoas que vivem ali. Pessoas. Os fantasmas, no caso, né? que se tornam a sua família. É um livro muito bom, muito bonitinho, muito fofinho. A narrativa de Neil Gaiman é ótima, muito envolvente, os personagens são muito cativantes, e o mundo que ele criou é muito crível. Eu tô usando umas palavras que eu nem sabia que eu sabia. Muito bom também, é um livro muito recomendado, mas voltado pra linha Infante e Juvenil, mas que não deixa de ser uma ótima leitura em todos os momentos. Hoje, em janeiro, talvez eu tenha meio que burlado a minha meta de comprar cinco, ou o quê? Hã? De ler cinco e comprar um. E aí, eu tava sem fazer nada, resolvi baixar o Watchpad de novo. E lendo os livros, eu só acabei lendo o pequeno livro de recado de Menino Louquinho. Esse eu lembro, algumas coisas, eu não lembro, talvez. Tem vezes que a pessoa lê o livro pequeno, tem vezes que a pessoa lê o livro grande, e a pessoa vai vivendo, né? Certo. A vida tem dessas. E uma das nossas primeiras leituras de 2016, no mês de janeiro, foi Cidade dos Ossos, de Cassandra Clé, o primeiro volume da série Os Instrumentos Mortais, que a gente leu pra acompanhar o projeto de Paulo do Livraria em Casa. Que a gente tá atrasado. Que a gente tá bem atrasado. Não, não é um livro atrasado. Mas vai dar certo. Não sei se vai dar muito não no meu caso. É, atrasado. Enfim, minhas considerações pra esse livro. Quem já acompanha o canal sabe que eu não sou muito de fantasia. Ele não foi descartado pra mim. Não é... É bom. Mas não, ainda não foi. Então, esse livro conta a história de Clary que descobre, resumindo, que é uma caçadora de sombras e presencia fatos estranhos que só ela consegue ver. Então, ela é inserida nesse mundo dos caçadores de samba... de samba. Samba! A gente de samba! Então, ela é inserida nesse mundo dos caçadores de sombras por Jace, Alec e Isabelle que vão se tornar seus companheiros de aventura. Sua mãe tá envolvida também. Tá todo mundo envolvido, mas todo mundo escondeu dela e sua vida todinha. Ela fica puta, meio revoltada. Mas no final dá certo. Eu gostei desse livro. Também não... não fiquei fã da série ainda. Não, não usou tempo, por favor. É, mas eu gostei bastante. Eu não lembro... Eu acho que eu dei quatro estrelas pra ele. Porque, enfim, eu gostei desse tipo de história. Eu achei bacana, legal. Em dezembro, eu comprei pela internet O Sorriso da Hiena que só chegou em janeiro. Então, só entrou nesse book haul de janeiro. Ele demorou muito pra chegar porque o PagSeguro tava com os problemas, com as tretas muito loucas, assim como os correios, como sempre. Então, eu tava bem triste porque o livro não chegava mas o livro chegou. Vai ter leituras de fevereiro em breve. Vai ter esse livro sim porque eu li, porque Carol leu e vai ter... Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Só um instante. Bom, eu já atentei. Fiz cinco leituras. Ou seja, me permiti comprar um livro. O que que eu fiz? Comprei quarto. Ainda não chegou. Eu não sei quando chegará, infelizmente, porque fui trollada pela livraria da Folha. Mas uma hora chega, acredito eu. Então, comprei logo pra garantir que eles não mudem a capa e eu fico com o livro do filme porque não. Mas é vida. Tá comprado esse aí. Tô esperando chegar. Mas aí vocês já sabem qual a minha aquisição do mês. Fiz a primeira compra e tava dentro das regras de letraias pra comprar um. Me dei bem, né? Comecei bem. Às vezes nem comecei, mas... e comprei Headhunters. Se eu não me engano, esse é o primeiro livro de John Nesbo. Eu comprei porque depois que eu li Boneco de Neve eu fiquei fã do autor e quero ter todos os livros. Inclusive, as capas são muito bonitas. Sangue na Neve, me espere porque você vai ser o próximo. Então, depois de Boneco de Neve e o Leopardo eu comprei Headhunters que tem uma nota muito alta nas interwebs literárias. meu pai já leu, inclusive. Eu prestei pra ele e ele disse que é fantástico o livro e o melhor que o Boneco de Neve. Eu não vejo a hora de lê-lo e ele é fininho. Então vai dar tudo certo. Show! Então é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de book haul e leituras do mês de janeiro. Se você curtiu, curta aqui embaixo. Olha só que coisa legal. Se você curtiu, vai curtir. Deixe o seu comentário aqui também. Se é a primeira vez que está vendo nossos vídeos não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar nosso vídeo com todos os seus amigos. Também siga a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui e valeu! Valeu! São três contos reunidos que contam uma história de três... Ahn? Ai meu Deus! Deu segundo que a gente vai botar. É mesmo? Porque tu ficou sem lugar aqui. Então bota pro lado. Que a gente pode mais. Ah, que é assim mesmo? Ah. Eu gosto. Vou sorrindo, vou sorrindo, pra gente ir pra... Essa música fica muito a cabeça. Eu amo essa música. Eu amo essa música, Vou... Vou sorrir. Obrigado.